Boa noite, galera, amiga. Hoje eu tô aqui não só pra falar boa noite e pra apresentar essa cédula de 500 Cruzados. Galera, eu tô aqui hoje pra mim pedir desculpa a todas as pessoas que são inscritas aqui no canal. Eu tô trabalhando num local bem afastado da cidade, que fica difícil acesso à comunicação e isso dificulta bastante eu produzir vídeo e não só isso, também tenho dificuldade de até fazer ligação é um local assim de difícil acesso à comunicação online. Então por isso que eu não tô produzindo vídeo com frequência no decorrer de alguma semana. Aí eu, quando eu chego em casa, eu já chego na intenção de produzir um vídeo e passar a informação pra galera aí. Então, vocês me desculpem aí. Ok, galera? Galera, eu vim apresentar, apresentar essa moeda, moeda, essa série de 500 Cruzados. Essa série aqui, ela começou a circular no ano de 1986. Ela teve uma quantidade bastante de cédula e aqui tem a imagem de Vila-Lobos. Pra quem não sabe que Vila-Lobos era um maestro. Ok, galera? Então eu vou mostrar a série dessa cédula, que nem todas as cédulas que ela tem o mesmo valor. Essa daqui é uma cédula com o final 9. Tá aqui a cédula com o final 9. Ela tem um valor de, como MBC, R$ 2,00. E como Soberba, R$ 5,00. E flor de estampa, R$ 12,00. Ok, galera? Então... como vocês estão vendo aqui, eu vou aumentar mais o zoom, assim dá pra final 9. E agora eu tenho outra cédula aqui, que essa é o final 2. O final 2, ela tá... Vem aqui ó, na primeira página. Então ela tá com o MBC R$ 8,00, Soberba R$ 15,00, e flor de estampa R$ 45,00. Galera, a cédula, pra ela tá em perfeitas condições, ela não pode tá dobrada. Ela tem aqui, quem tem uma cédula dessa, deixa guardada em casa, dentro de um livro. Essa vinha aqui, ela tá seminova, ela não é assim novinha. Ela tá seminova. Então, ela tá em torno de uns R$ 40,00 a R$ 35,00, em média. Como eu disse, não é todas elas que têm o mesmo valor. Às vezes você tem umas 10, e pensa que todas elas têm o mesmo valor. Então, essa daqui são as duas cédulas que eu apresentei, que elas são, têm esse valor. Então, vocês verificam aí no vídeo, certinho, que aí vocês vão ver a série que tem aqui, e aí vocês vão ver no dinheiro de vocês, ok, galera? Então, aqui eu tenho mais cédula aqui, além dessas duas aqui, que são as melhores que têm valor. Eu tenho essas outras duas aqui, que tá tudo nessa faixa de R$ 2,00, R$ 5,00 e R$ 12,00. Então, eu vou deixar aqui a série pra vocês, pra vocês conferirem. aí, aí na casa de vocês, pra vocês estar ficando bem informado com o vídeo que eu apresentei aqui. Ok, galera? Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos, boa sorte e até o próximo vídeo.